O Nordeste Feliz O Nordeste Feliz está contente Obrigado meu querido presidente O Senhor tem um grande coração Olá pessoal, bom dia! Bom dia a todos vocês que me seguem em meu canal Lourinho Aventuras Eu estou aqui na Cachoeira de Missão Velha, na Geocito Trazendo para você essas imagens para me deixar no canal Lourinho Aventuras, pessoal Se não fosse a transposição, aqui já estava seco Nessa época nossa, já estava seco Olha aqui, que beleza aqui Que alegria estar aqui trazendo para você Essas imagens aqui das águas do velho Chico Aqui em nosso sertão, em nosso Ceará Show de bola, pessoal! É lindo de se ver Olha aqui Imagens aqui lindas Da barragem Aqui da Cachoeira de Missão Velha Transposição As águas do velho Chico Aqui é o nosso sertão virando mar Eu tenho muito É que agradecer aqui Primeiramente a Deus Porque sem Deus Nada nós podemos fazer E ao nosso presidente Jair Messia Bolsonaro Show de bola, pessoal! Aqui é o velho Chico Aqui em nosso sertão O sol está quente de rachar O sol está muito quente aqui Em nosso sertão Em nosso Ceará, pessoal! E aqui nós vemos a beleza aqui Das águas da transposição As águas do velho Chico Aqui em nosso sertão Ali está a minha esposa Olha aqui, ó! E ali minha filha Larissa Veio comigo hoje Ela agradecer aqui ao nosso presidente Foi quem trouxe as águas Para o sertão do Ceará Aonde era seco E hoje nós vemos aqui, ó! O mazão de água O presidente está retado, viu? O velho é macho O velho Bolsonaro é macho A riqueza que está aqui Nosso sertão aqui, ó! Nós vemos aqui A transposição Lembrando a você que essas águas Vão todas para o açude do castanhão Tá bom? O açude do castanhão É o maior açude Da América Latina Aonde vai água para a fortaleza Você pode me dizer Louren, está muito pouca Essas águas descendo aí Mas não, pessoal! Vou mostrar para você Por onde as águas estão Descendo ali também, tá bom? Veja que beleza aqui As águas do velho Chico Aqui em nosso sertão Lembrando a você que essas águas Que vocês veem aqui Vem toda da barragem de Jati Tá bom? Aí chega ali no riacho seco E do riacho seco descem E chega aqui no rio Salgado Aonde vai para o açude do castanhão Acompanhe o vídeo Deságua aqui, ó! Vocês podem ver aqui, ó! Bem alto mesmo, né? Vamos ver aqui também Aqui é o nosso presidente Fazendo a diferença Veja aqui Que beleza aqui Que está aqui em nosso sertão Em nosso Ceará Nosso querido, amado Brasil Como eu falei para você Aqui é um ponto turístico Da cidade De Missão Velha, Ceará Missão Velha tem mais ou menos 35 mil habitantes Tá bom? Fica aqui próximo Aqui a Juazeiro do Norte Missão Velha fica no sul do Ceará, pessoal É isso aí Acompanhe o vídeo Transposição Do São Francisco Aqui Em nosso sertão Em nosso Ceará Você diga para mim Se tem dinheiro Que pague isso Inscreva-se